Olá pessoal, como você está indo? Meu nome é Paulo Vieira e hoje vamos aprender a primeira frase que você não deve dizer as frases que você não deve dizer em inglês que provavelmente vai estar errado I think yes, I think no não, não é eu acho que sim, você não fala I think yes você teria que dizer I think so, I think so I don't think so, eu acho que sim, eu acho que não I don't think so, I think so, eu acho que sim I have twenty years old I have twenty years old está errado, você não fala que você tem vinte anos o correto seria I'm twenty years old ou I twenty, eu tenho vinte anos I twenty, eu tenho vinte have juice in the fried have juice in the fried tem suco na geladeira mas não é assim que eu teria que falar, o correto seria there's juice in the fried there is juice in the fried esse seria o correto have class today está errado have class today não tem aula hoje você não falaria assim o correto seria there class today is there class today tem aula hoje is there do you know Brasil do you know Brasil do you know Brasil você conhece o Brasil não, seria bem assim o certo seria I have you been I have you been to Brazil I have you been to Brazil essa aqui é interessante I pretend to go the USA next year I pretend to go the USA next year tipo assim, eu pretendo ir para os Estados Unidos ano que vem só que pretende não é pretender pretende é o falso cognato pretende quer dizer fingir o correto seria você dizer I plan to go the USA next year eu tenho planos de ir aos Estados Unidos no próximo ano I plan to go outro interessante aqui listen me ou I like listen music tipo assim listen me me escute I like listen music eu gosto de ouvir essa música mas está errado o correto seria você colocar o to porque o correto seria listen to me me escute listen to me é isso aí see you next time se você gostou see you next time te vejo na próxima próximo dia